Aqui na área da sétima regional são três hospitais com leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Hospital Policlínica Pato Branco e Hospital São Lucas, aqui na cidade de Pato Branco. E Santa Pelisária, em Palmas. A situação que já chegou a preocupar parece ter aliviado um pouco na metade desta semana. A estratégia deu certo, a taxa de ocupação nossa que chegou até 90 e poucos por cento dos leitos de UTI. E naquele momento em que o governo decretou medidas mais enérgicas, hoje observamos de 67, que era ontem a taxa de ocupação dos leitos UTI na nossa Macro-Oeste. Recebemos agora informativo pela manhã cedo de 70%. Quer dizer, está reduzindo. Então as ações junto com a comunidade têm surtido efeito positivo. Aqui na nossa regional hoje pela manhã nós temos somente, pelo que eu recebi, que veio da Macro-Oeste são quatro, porque é muito dinâmico, né? Pessoas internas, de repente tem uma melhora significativa, já desce para a enfermaria, né? Então hoje tivemos quatro, estamos com quatro até então no leito de UTI do Uiçal e nenhum na Policlínica e nenhum também no Santa Pelisária em UTI. Enfermaria nós temos dois, quatro, acho que cinco pessoas somente utilizando os leitos SUS exclusivos Covid, né? Então tem uma taxa de ocupação muito baixa. Nós temos 15 leitos na Policlínica, 7 no Uiçal e 7 no Santa Pelisária, totalizando 23 leitos disponíveis para a enfermaria. Então a taxa de ocupação bem baixa aqui para a nossa regional. A expectativa é para a entrada em funcionamento dos 10 leitos previstos para a Chopinzinho. Então logo colocamos os aparelhos disponíveis, eles já dispararam a ação junto a montar a equipe, comprar também os monitores, que também era uma dificuldade que apareceu agora recentemente, já conseguiram. Me parece que ontem, ontem, ontem já chegaram alguns monitores, bomba de fusão também, conseguimos através de um comodato com a empresa que faz essa gestão, já liberar a equipe também já está praticamente montada. Quero crer que semana que vem já tenhamos notícias de aumento também, de no mínimo 5 a 6 leitos lá em Chopinzinho, exclusivos UTI Covid também.